Música Ministro de Transporte, na comunicação, até tem fibra ótica, uma resolução para o problema, a internet, e a reilaram. E com o seguinte, a internet tem preocupação pública, tem uma rede de internet lenta, onde dificulta a atividade de ser a nível ligado à internet. O Ministro de Transporte, na comunicação, foi em assurmar o presidente da República, sexta semana, até tem a solução ao problema internet, o Estado investiu na fibra ótica, e o futuro se lamos o problema, não é? A solução única vai responder a fibra, e o Estado há investimento, e o Estado não tem capacidade, se o operador todo, não há espécie para fornecer internet, sem a capacidade, não é? lá os ministérios, mas o Estado, também investimento no Estado mesmo, gera o seu governo. E a tina de um ruo ronulo resimida, o governo prevê ao Santócon, ratonulo resimida resim, o seu orçamento geral ao Estado, onde financiar desenvolvimento, infraestrutura, cabo submarino, fibra ótica. Matheus Romário, aderito simene Gmin.